Oi gente, meu nome é Henrique, se você não me conhece ainda eu tenho um canal de viagens, que é esse canal aqui e nele eu falo sobre tudo aí que engloba viagens, sobre cartão black, promoções, milhas aéreas, sobre roteiros de viagens, viagens que eu já fiz, enfim tem muito conteúdo legal aí, eu recomendo que você confira, se você gostar se inscreva e hoje eu tô fazendo aqui um vídeo direto do meu computador e hoje eu não vou aparecer na webcam, porque primeiro que eu tô sem o cabelo cortado e segundo lugar que, ah, tem dia que a gente simplesmente não quer, né, não quer aparecer então é isso, mas nos outros vídeos aí vocês podem ver meu rostinho maravilhoso é, gente, eu tô aqui pra gravar um vídeo que chama Travel Tuesday enfim, o que é a Travel Tuesday? Pra quem não sabe, Travel Tuesday significa terça-feira da viagem, né e é uma extensão aí da Black Friday e da Cyber Monday então a gente tem a Black Friday, que é a sexta-feira preta, né, em tradução livre que é uma sexta-feira de, entre aspas, descontos, né, mas a gente sabe que na realidade não é assim e a gente tem a Cyber Monday, que é a segunda-feira logo depois aí da Black Friday que costuma ter também descontos mais ali na área da tecnologia mas novamente no Brasil aí e até no exterior, viu a Black Friday não tá mais tão assim, hypada, né, digamos assim e aí também tem a Travel Tuesday, que é, por todas as formas conhecidas aí terça-feira é um dia muito bom de você comprar passagem e dizem aqui que na Travel Tuesday vai ter muita promoção então hoje eu quero desvendar com vocês se isso acontece e principalmente se isso acontece no Brasil porque no exterior eu já vi mais propaganda sobre isso mas no Brasil não tá muito divulgado não então vamos conferir aqui comigo no computador se vai ser um vídeo mais informativo, tá, pra vocês que aí se realmente proceder na Travel Tuesday do ano que vem vocês podem procurar promoções e tudo mais e é isso, lembrando que aqui na descrição tem vários links aí que eu utilizo em viagens, tá, tem minhas redes sociais você pode me perguntar qualquer coisa aí que eu te respondo também nos comentários e tamo junto, vamos direto pro vídeo então gente, ó, esse vídeo aqui tá sendo gravado dia 28 de novembro porque a Black Friday foi justamente aqui, ó, no dia 24 foi na sexta-feira passada aí teve a Cyber Monday 27 e agora 28 estamos aqui na Travel Tuesday eu já tô aqui no navegador, eu coloquei ele em aba anônima, tá guia privada por que é aba anônima? porque dizem que aí eles não puxam seus dados de localização e você consegue ter valores ali, até com desconto mas enfim, sempre que eu vou pesquisar passagem eu sempre pesquiso aqui na aba anônima, tá recomendo que vocês façam o mesmo vamos começar, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser digitar Travel Tuesday vamos ver o que que acha aqui ó, já não tá muito bom aqui, né, as notícias aqui são de 2021, 22, enfim aqui, ó, tenho aqui, ó, como tirar vantagem da Travel Tuesday tá, mas não era o resultado que eu queria vamos colocar Travel Tuesday Brasil e ver o que que a gente acha é, não tá muito bom também não vamos colocar Travel Tuesday Go gente, agora a gente tá aqui, ó, no site da Go e vamos ver, ó, a gente não tem nada aqui mas se a gente descer, tem, ó essa terça é para viagem Travel Tuesday a promoção para todos que amam o universo das viagens passagens aéreas e serviço Go com desconto só hoje, aproveite por 12 horas vamos dar uma fuçada aqui no que que tem de bom a primeira edição da Travel Tuesday no Brasil está no ar então como vocês estão vendo, isso aqui é uma coisa relativamente nova aqui no Brasil, né a promoção aqui traduzida para o português vira terça da viagem é para quem ama viajar e tudo relacionado ao universo da viagem aproveite descontos e parcelamento em 12x100 juros no cartão GoSmiles só no cartão GoSmiles, importante, tá vamos ver algumas das ofertas passagem de Recife para Salvador por 286,12 Rio de Janeiro para Vitória, 219 São Paulo e Rio de Janeiro ali, ó, uma ponte aérea boa e tem taxa de embarque inclusa, tá, 273 Belém para Macapá, 162 São Paulo para Belo Horizonte e São Paulo para Navegantes Internacionais, Manaus para Miami tá um preço bom, mas sai de Manaus, né então, para quem mora aqui mais para o Sudeste, igual é o meu caso não é tão interessante assim São Paulo para Montevidéu, achei um pouco caro Montevidéu no Uruguai, né, achei caro 1.400 e Santa Cruz de la Sierra de São Paulo, 939 tá falando que a marcação de assento está com 20% off eu não vou nem entrar nisso aqui, que eu acho marcação de assento um absurdo Dogcat na cabine com 25% off é legal, é legal, né, porque animais quando a gente leva para viagem com desconto é melhor e primeira peça de bagagem com 15% off isso aqui é interessante, vamos ver gente, eu tô aqui, ó, isso é um voo que eu vou fazer, tá um voo Uberlândia-Congonhas que eu vou fazer não vou colocar aqui as informações eu já tinha adquirido uma bagagem aqui no nome da minha namorada, tá mas eu, ó, Henrique Borges, eu tô sem bagagem adquirida vamos ver se teve desconto mesmo é, gente, ó, olha, olha isso, ó ó, eu tô sem bagagem despachada e a minha namorada já teve uma que ela comprou, né ela pagou R$93,50 e quando eu clico aqui para adicionar uma R$93,50 que desconto de, de, é 20%, né, eu nem lembro mais que desconto que é esse de 20% que eu não tô achando aqui tá o mesmo preço, tá, o mesmo preço R$187 foi exatamente o que eu paguei tá o mesmo preço, tá, tá o mesmo preço, gente é, é, eu não vou falar mais nada, tá vocês tirem suas conclusões agora a gente tá aqui no site da Azul e, gente, o site da Azul ele ainda tá com promoção de Black Friday, ó ele tá ainda com, tá aqui como semana azul, né 15% off pra comprar aéreo mais hotel ok, tá, é um desconto, assim, bem ok inclusive eu tenho um casal de conhecidos que compraram um pacote de resort aqui pela Azul viagens e saiu bacana, tá, sai um precinho bom mas, enfim, né e no site da Azul não tem nenhuma informação e agora eu tô aqui no site da Latam e o site tá horroroso, né, porque eu não consigo nem ir pra baixo eu tô preso aqui nessa parte do site tá bugadíssimo, mas não tem também nada de Travel Tuesday gente, eu vim aqui agora no meu e-mail só pra mostrar uma coisa pra vocês, ó eu recebi um e-mail da Get Your Guide que, pra quem não sabe, é uma empresa especializada em tickets pra você comprar pra passeios em várias cidades cidades do Brasil, cidades do exterior sempre que eu quero comprar um passeio o primeiro lugar que eu olho é na Get Your Guide, tá porque, por exemplo, se você vai no Coliseu, lá em Roma eles conseguem fazer com que você fure a fila no ticket que você compra que é praticamente o mesmo preço que comprar só o ticket e você ainda tem que esperar lá na fila de admissão geral então, gosto bastante do Get Your Guide indico, tem link afiliado aqui na descrição sobre o Get Your Guide, tá não vou negar que é um afiliado mas eu gosto de verdade do serviço da Get Your Guide, tá eu recebi uma mensagem deles hoje, 8 e 1 da manhã falando, ó, chegou a hora do Travel Tuesday então, vai ter Travel Tuesday aqui no Get Your Guide vamos clicar aqui pra ver se tem alguma coisa boa e vamos ver ó, realmente aqui tá bacana, ó de 122 por 92, de 94 por 80 ó, isso aqui é um passeio em Praga um passeio em, eu nunca sei falar o nome dessa cidade mas fica na Islândia, tá Budapeste aqui, ó de 187 por 150 isso aqui são passeios em dólares, tá então, 37 dólares 37 dólares hoje eu vou até fazer aqui, ó 37 dólares é 185 reais de desconto isso aqui é um desconto de verdade, tá gente e, infelizmente assim infelizmente ou felizmente, né a gente tá falando de uma empresa que não é do Brasil porque aqui no Brasil a gente sabe como é que são os descontos, né metade do dobro e aí aqui a gente tá vendo que uma empresa séria, digamos assim tá anunciando aqui um desconto de verdade, né ó, Viena de 232 por 197 30 dólares de desconto Berlim, San Diego enfim, aqui sim eu tô vendo uma vantagem, viu e, gente, agora eu quero mostrar pra vocês a diferença de quando é uma companhia do exterior, né uma companhia gringa essa aqui é a JetBlue que é uma companhia aérea que também vende aí pacotes e olha essa promoção 750 dólares de desconto mais 99 dólares isso aqui sim é Black Friday na minha opinião, né olha aqui quando a gente vem aqui pra baixo, ó olha quantas opções, gente, ó 200 dólares de resort cupom, ou seja, um cupom lá no resort 40% de desconto nesse aqui você paga 3 pacotes e viajam 4 pessoas maravilhoso aqui também 40% de desconto 40% de desconto fica em Boston Fort Lauderdale ou enfim olha aqui a Booking também que não é uma empresa brasileira, tá olha a Booking como que é eles tem uma Black Friday aqui, ó que vai até dia 29 tem mais 19 horas de promoção você vai economizar 30% ou mais na hospedagem e hospede-se quando quiser até o final de 2024, gente isso aqui sim é promoção, viu bom, gente então eu tô aqui até no BuzzFeed aqui tem várias e várias promoções mas eu só queria falar o seguinte esse negócio de Travel Tuesday ele viralizou no TikTok esse ano principalmente em perfis gringos só que aí eu vi alguns perfis brasileiros replicando também falando assim ah, Travel Tuesday no Brasil e quando eu vi isso eu já fiquei assim gente, vamos estudar primeiro vamos ver como é que são as coisas sabe tem que ter responsabilidade no tipo de conteúdo que você faz e infelizmente o pessoal só surfa pega ali ah, um gringo tá fazendo Travel Tuesday vou fazer também e Travel Tuesday no Brasil não é algo ainda tanto que vocês viram lá no site da Gol que tava falando que era o primeiro Travel Tuesday aqui do Brasil e das três principais companheiras aéreas do Brasil só a Gol que fez alguma coisa realmente ali, né azul eu vou dar um desconto porque eles deixaram ali também as promoções valendo até amanhã se eu não me engano, né enfim no exterior isso tá ganhando um pouco de força mas eu acho que também tem um adendo a se fazer nisso porque esse ano agora de 2023 foi a pior Black Friday eu não sei se vocês viram aí os números é parecia assim um dia de compras comum não tem mais aquele negócio de Black Friday que o pessoal sai correndo desesperado pra pegar um uma promoção, né isso aí infelizmente não existe mais, né porque o pessoal viu que os descontos tão sendo assim não tá valendo tanta pena às vezes no e-commerce tá compensando mais e enfim e até no e-commerce assim tem sites e sites viu que são os sites que dão desconto então assim eu só queria deixar pra vocês que se vocês forem fazer uma viagem internacional pode compensar olhar a Travel Tuesday mas se vocês forem comprar passagem por exemplo direto de uma companhia aérea de fora então vamos supor você vai viajar pela Delta Airlines que faz Estados Unidos você vai no site da Delta e você compra lá por exemplo São Paulo Orlando sabia que você pode comprar isso? você pode comprar um voo de uma cidade brasileira pra uma cidade americana direto na companhia aérea da Delta eles já fazem o preço em reais, tá? então assim compensa ficar de olho sim nessa Black Friday aqui de terça-feira de passagens e de hospedagens enfim compensa se for uma coisa de empresas de fora e aí tem várias aí na descrição aí desse vídeo como Booking Get Your Guide Air Ailo que são empresas assim que enfim não tentam tanto o jeitinho brasileiro digamos assim pra ficar leve aqui o vídeo então eu só queria deixar aí pra vocês eu mostrei aqui um pouco o que é essa Travel Tuesday não achei ela muito vantajosa assim pra fora até agora as melhores coisas que eu vi realmente foi Booking e a Get Your Guide a Get Your Guide tá com preços sensacionais então se você for viajar se você quiser fazer algum passeio assim usa o meu link da Get Your Guide pra você fazer porque tem vários descontos tem preços muito bons tá? e lembrando que eu tenho uma agência de viagens e uma consultoria de viagens também então se vocês precisarem podem me consultar qualquer dúvida podem deixar aqui no vídeo mas eu só quis deixar esse vídeo aqui pra vocês entenderem aqui um pouco como que funciona essa talvez novidade aí que a gente tem que ficar monitorando se ano que vem vai ser boa ou não que é a Travel Tuesday beleza? se vocês gostaram desse vídeo agora sim deixem um like se inscrevam e confiram o meu canal que sai vídeo toda semana pelo menos dois vídeos tem semana que sai até mais tá? eu fico por aqui muito obrigado a todos valeu e tchau